E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA aqui para vocês, mais um vídeo, dessa vez um vídeo trazendo para vocês tudo o que foi confirmado e anunciado hoje, dia 11, pela EA, referente ao FIFA 22, tudo isso aqui que eu vou falar para vocês é informação oficial, e eu vou trazer as fontes aqui, já estão abertas, nós vamos utilizar, vamos olhar 6 páginas aqui com todas as informações oficiais de tudo o que a EA passou hoje para a gente, nesse vídeo nós vamos falar para auxiliar vocês sobre qual é o melhor custo-benefício das versões do FIFA 22 que foram lançadas e os respectivos preços para ajudar vocês a encontrarem o melhor custo-benefício para cada um, porque cada um tem um orçamento e cada um tem uma proposta aí que quer levar para o jogo, então eu vou falar de maneira geral e vocês chegam à conclusão aí que vocês acharem mais viável, nós vamos falar de datas de lançamento, datas oficiais, nós vamos falar de algumas melhorias e algumas ferramentas que já foram informadas que vai haver no FIFA 22, que a EA já deu a informação hoje, referente a gameplay, até outros modos do jogo a gente pode falar de maneira bem rápida, tá galera, então esse vídeo é um vídeo que eu achei prudente trazer hoje para vocês, porque muita gente vai ter dúvidas, muita gente vai ter dificuldade para mastigar essas informações, então o objetivo desse vídeo é trazer tudo mastigado para vocês, para que vocês tenham uma maior facilidade em chegar aí às respectivas conclusões, beleza galera, então passado essa introdução, para a gente não deixar o vídeo muito longo, essa primeira tela galera, é a tela do site lá da Playstation Store, que mostra o preço da versão standard para a PS5, tá, a versão standard para a PS5, ela está R$338,90 e você tem um desconto de 10% se você for assinante do EA Play, e se você for assinante do EA Play, você também vai ganhar o acesso antecipado, tá galera, então para quem não sabe, o EA Play dá 10 dias de acesso antecipado, em relação a data de lançamento oficial do jogo, nós já vamos chegar lá, beleza galera, e eu quero mostrar para vocês aqui no site do Playstation, basicamente as três versões que a EA trouxe do jogo, não tem versão Champions mais, só tem versão standard e versão Ultimate, a versão standard é diferente do PS5 para o PS4, então vamos lá, a edição standard do PS5, ela vai trazer para você um FIFA 22 para o PS5, um jogador da seleção da semana 1, inegociável, aleatório, você vai abrir o pack, pode vir qualquer um, um Kylian Mbappé de empréstimo, que é o Kylian Mbappé ouro, um escolha embaixador do fute por empréstimo, a gente já vai mostrar para vocês o que é o embaixador do fute e um talento local do modo carreira, que a gente não sabe muito bem o que é, porque a gente não joga muito modo carreira, né, mas é isso, 10 horas, não, é, eu falei, é sim, você pode jogar 10 horas, 10 dias antes, sim, o meu chat está me ajudando aqui, você joga 10 dias antes o jogo, EA Play, por 10 horas, é, sim, é que eu acho que a maioria das pessoas já sabe isso, mas obrigado aí para vocês me lembrarem, realmente é uma informação, então o EA Play vai te dar acesso ao jogo 10 dias antes, limitado a 10 horas, tá galera? Então obrigado aí para o pessoal que me lembrou, realmente, para quem não sabe, é uma informação primordial. Então, edição standard por R$338,90 você vai ter isso. A edição Ultimate, ela é R$150,00, R$160,00 na verdade, mais cara, ela te traz o FIFA 22 para PS4 e para PS5, que você pode fazer o upgrade, se você comprar o jogo para PS4 e por ventura você adquirir um PS5 depois, você vai poder fazer esse upgrade gratuitamente, pelo Dual Entitlement, acho que é assim que se fala, tá? Você vai ganhar um herói do FUT inegociável e nós já vamos chegar também e falar para vocês o que vai ser o herói, que é um item novo, tá? Você vai ter o acesso antecipado de 4 dias, esse acesso ele é full, não é limitado a 10 horas, então 4 dias antes do lançamento, que vai cair no dia 27, o lançamento oficial vai ser em 1º de outubro, você vai ter o jogo para jogar inteiro. Então o lançamento para você que comprar a versão Ultimate vai ser dia 27 e o lançamento para quem comprar a versão Standard vai ser dia 1º de outubro, tá? Você vai ter o item Fique de Olho do FUT, que é um One to Watch, né? A primeira promo, que são os jogadores que mudam de clube e aí vem os One to Watch, você vai ter 4.600 FIFA Points e aqui é onde está o pulo do gato, porque 4.600 FIFA Points na loja hoje, no dia 11 de julho no PS4 do FIFA 21, custa sem desconto R$199. Se você tirar R$199 do preço da versão Ultimate, você vai ver que compensa se você pretender adquirir FIFA Points. O que eu quero dizer com isso? Se você comprar a versão Standard e depois comprar FIFA Points na loja, você simplesmente jogou dinheiro fora, porque você poderia ter adquirido a versão Ultimate, ter tido o jogo em antecipado e ter tido esses FIFA Points já gratuitos em cima desse valor. O que eu quero dizer é que o valor de 4.600 FIFA Points paga a diferença entre esses dois valores e ainda sobra. Então, se você pretende gastar FIFA Points no FIFA 22 Ultimate Team, de maneira alguma compensa você comprar a edição Standard. A não ser que você não tenha o dinheiro agora. Pelé, não tenho dinheiro agora, estou duro, está difícil e eu vou ter dinheiro depois para os FIFA Points, então eu não quero gastar R$500 agora, eu quero gastar R$338. Essa é a única justificativa que realmente vai compensar você comprar a versão Standard e depois comprar FIFA Points. Agora, se você tem a grana e você pretende colocar FIFA Points no jogo do FIFA 22 Ultimate Team, compre a versão Ultimate, porque ela vai te dar um monte de benefício a mais e ainda vai te dar os FIFA Points que vai pagar a diferença em relação à versão Standard. Eu acho que no fim das contas, a versão Standard só vai compensar para a pessoa que não faz questão de ter todos esses benefícios e para a pessoa que não põe FIFA Points no jogo, que joga 100% na raça. Beleza, galera? Além disso, vai ter um embapê de empréstimo e um jogador da Team of the Week 1, uma escolha de um embaixador do futebol empréstimo e um talento local no modo carreira. No PS4 são as mesmas coisas aqui do PS5 para a versão Standard, só que ela é um pouco mais barata. Beleza, galera? Então, isso é o que a gente tem de informação aqui no site da PlayStation a respeito do site da Sony, desculpa, é PlayStation, mas é a PlayStation Store da Sony, é o que a gente tem referente a valores. Partindo para a próxima tela, eu quero mostrar essa tela para vocês do Xbox, porque você indo para essa tela aqui é onde você vai encontrar os valores do Xbox. O Xbox está R$ 499, é a versão Ultimate e não tem diferença em relação ao PlayStation, então tudo o que eu falei para vocês do PlayStation é a mesma coisa aqui para o Xbox. Está descrito aqui e... Esse melhoria de versão dupla é o Dual Entitlement, que está escrito aqui que você pode fazer um upgrade sem custo adicional. Então, galera, o resto das coisas é a mesma coisa, a versão Ultimate e a versão Standard. Beleza, galera? Aqui no site da Origin tem um problema. A Origin está vendendo o FIFA 22 para PC. E o que acontece? Muita gente no meu chat falou, Pelé, para PC até a versão Standard está dando 4.600 FIFA Points. Achei estranho, porque eu falei, cara, se a EA vai dar 4.600 FIFA Points para todo mundo que comprar o FIFA 22 do PC, quem é que vai comprar a versão Ultimate? Só quem quer jogar 4 dias antes? Não vai compensar. Aí eu abri o site da Origin e aqui na descrição da versão Standard do FIFA 22, não está falando nada de 4.600 FIFA Points. Porém, quando você clica no botão aqui em cima, Reserva, você é levado para uma tela e aqui existe um gráfico, existem duas colunas. Deixa eu ver se minha webcam não está na frente. Acho que minha webcam não está na frente, né? A coluna da edição Standard com todos os benefícios que ela disponibiliza com esse TIC verde e o que ela não disponibiliza com o X e a versão Ultimate. A versão Ultimate tem todos esses benefícios. E a versão Standard, ela não tem o jogador herói, não tem o acesso antecipado e não tem o FIC de olho. Mas tem os FIFA Points aqui. Então aqui diz uma coisa, mas aqui atrás não diz isso. falando da mesma versão Standard do jogo. Então, está confuso, isso aqui está ambíguo, a gente não sabe em que confiar. Eu acho, sendo bem sincero com vocês e verdadeiro, de que está errado isso aqui. Não faz sentido para mim a EA dar 4.600 FIFA Points para todo mundo que comprar a versão Standard do PC e fazer isso somente para a PC e não fazer para os consoles. E também não faz sentido porque isso não está escrito aqui. Então, isso me parece mais um erro gráfico, um erro de quem publicou isso aqui. Só que assim, eles não corrigiram até agora. Se você comprar, cara, tire print disso aqui porque você vai ter que exigir isso aqui como seu direito. Se você comprar a edição Standard por 249, está escrito aqui que você vai ter os FIFA Points e eles vão ter que dar. Beleza? Mesmo que tenha sido por um erro deles. É o que eu acho, tá galera? Então, mostrando para vocês que vão comprar do PC que tem essa questão ambígua que está difícil para a gente. Agora, eu acho que a gente já falou de tudo. Falando de maneira reforçada para vocês de datas, eu vou abrir até o calendário aqui. Deixa eu trazer minha webcam um pouco para cima. Depois eu volto ela. Aqui no calendário, galera, o FIFA 22 vai ser lançado oficialmente aqui no dia 1º de outubro. esse é o lançamento oficial. 4 dias antes é o lançamento para quem comprou a versão Ultimate, dia 27 de setembro. Dia 22 é a liberação das 10 horas de acesso antecipado para quem é assinante da EA Play. Você vai poder jogar por 10 horas totais o jogo até o lançamento oficial dele. Se você comprou a versão Ultimate dia 27 e a versão Standard dia 1º. E dia 20, a liberação do Web App, tá galera? era dois dias antes do EA Play. Então, mais uma vez, falando para vocês, para ficar bem claro, qual é o calendário oficial? Dia 20, lançamento do Web App, que é o aplicativo que você já consegue gerenciar sua conta, fazer DMs, etc. Você só não consegue jogar. Dia 22, liberação das 10 horas de acesso antecipado do EA Play para quem é assinante. Dia 27, liberação de acesso total para quem comprou a versão Ultimate. e dia 1º, lançamento oficial e mundial do jogo. Beleza, galera? 1º de outubro, né? As outras datas no fim de setembro. Então, é isso que a gente tem para falar referente às datas, beleza? Deixa eu voltar a minha câmera para cá e a gente continua com as informações aqui que a gente está trazendo para vocês, né? Nesse site, a gente tem tudo falando sobre as novidades oficiais do FIFA 22 Ultimate Team, que é o que vem a calhar para nós que somos viciados em Ultimate Team. A primeira delas são os heróis. Heróis do Fute, viva a nostalgia com a volta dos jogadores mais memoráveis do futebol aos gramados como heróis do fute no FIFA 22 Ultimate Team. O que é relevante nisso aqui? Os heróis do fute têm um entrosamento específico da liga que é vinculado ao momento específico do herói, proporcionando uma ligação verde de clube com qualquer jogador da mesma liga, além da ligação de costume com a nacionalidade, oferecendo novas maneiras para você montar o time dos seus sonhos e recriar alguns dos momentos mais famosos do futebol no Fute 22. Então, pelo que está escrito aqui, o Mário Gomes, que é alemão da Bundesliga, vai dar link verde, link forte em qualquer jogador da Bundesliga e link verde em qualquer jogador alemão. Qualquer jogador da Bundesliga, link verde está escrito. Agora, por exemplo, um alemão de uma outra liga, não está claro aqui se ele vai ser link verde ou link amarelo, se vai ser strong ou soft. Por quê? Ele fala além da ligação de costume com a nacionalidade. Agora, costume do quê? Se a gente compara com um ídolo, um ídolo linka forte na nacionalidade dele. Agora, se a gente compara com uma carta qualquer alemã, linka fraco com outros alemães. Só vai linkar forte com o alemão da mesma liga e vai linkar perfeito com o alemão do mesmo time. Então, isso não está claro para mim. Eu acho que essa informação aqui não está 100% dizendo para vocês o que eu penso que vai ser. Beleza? e aí tem aqui já os que foram confirmados, tá, galera? Que é... Deixa eu beber uma água só para eu... Que eu estou falando para caramba, né? O Mário Gomes, 88, da Bundesliga. O Tim Kerr, o australiano da Premier League, 85. Diego Milito, argentino da Série A. Campos, mexicano, da Liga... La Liga? Liga BB... Não. Liga BBVA é... Isso aqui é La Liga, certo, chat? O meu chat vai confirmar. Não, não, não é. Desculpa. Desculpa. La Liga está aqui. Liga BBVA é mexicana. É a própria Liga mexicana, né? Perdão. Não sei porque eu achei que a Liga BBVA era La Liga. Desculpa. A La Liga está aqui do lado do Morientes. Então, Morientes 89, espanhol da La Liga. O Al Jaber, que é um saudita da Liga Saudita. O Rob Keane, irlandês da Premier League. O Abdi Pelé, ele é de Gana, da Ligue 1, de Gana, certo? É. E o Clint Dempsey, americano da MLS, tá? Veja mais heróis do fute em agosto. Então, você vai poder ver nesse site aqui, né? Esse tipo novo de carta e vai estar presente esse jogador herói no que você vai ganhar aqui se você comprar a versão Ultimate, que você ganha o item herói do fute inegociável. Então, você vai já ter um desses caras inegociável aleatório, beleza? Então, isso é o que eles mostraram aqui nessa tela que está confirmado, beleza? Seguindo então para a página de embaixadores, aqui está falando pouca coisa, mas parece que alguns jogadores vão ser considerados embaixadores do fute, como por exemplo o Hugh Minson, o Phil Foden, o David Alaba, o Pulisic, o Trent, o Alexander Arnold, parece que o próprio Mbappé por ele ser a estrela da capa do FIFA 22, e você tem também aqui um... escolha embaixador do fute de empréstimo, então um desses jogadores você vai conseguir de empréstimo, beleza galera? No FIFA 22 se você comprar a versão Ultimate, isso é o que a gente tem de embaixadores. Partindo agora para as ferramentas, para as novidades que vai haver no FIFA 22, nós vamos falar isso de uma maneira bem resumida para o vídeo não ficar muito maçante para vocês, eles inovaram na jogabilidade com esse hipermotion que de maneira resumida eles colocaram um monte de sensores no corpo dos 22 jogadores num jogo de futebol, pediram para eles jogarem normalmente e estudaram a partir de estatística e de registro de dados a movimentação e a interação que um jogador tem com o outro e isso vai favorecer e melhorar o nível de realidade da gameplay do FIFA utilizando a potência que os novos consoles trazem. Então isso aqui é uma tecnologia somente para Playstation 5, Xbox Series X e Stadia não é para o Playstation 4. Beleza galera? Então você tem lá eu não posso trazer para vocês o trailer do jogo mas está lá no YouTube no site no canal da EA você consegue ver melhor isso aqui. Além disso você tem nos novos recursos do jogo que eu vou mostrar para vocês agora de maneira bem rápida eles melhoraram e eles estão dizendo aqui os goleiros a inteligência dos goleiros e parece que vai haver mais fidelidade ao que o goleiro é na vida real eu creio que seja algo como eles já trazem com o Neuer no FIFA 21 que o Neuer tem animações próprias eu acho que eles vão fazer isso também com outros goleiros e aí cada goleiro vai ser meio que único no jogo o que eu acho bem legal. Esse física de bola verdadeira eles estão falando que melhoraram a questão de movimentação da bola após cada toque após cada roubada de bola cada chute cada voleio passe drible esse sprint explosivo que é algo que me preocupa muito eles estão falando que vai haver um jeito de você dar uma arrancada com o jogador e ganhar do defensor de uma maneira explosiva a gente tem o ratão no FIFA 21 que é meio que isso o jogador ele arranca ele ganha a frente do zagueiro o zagueiro fica estunado parado no chão e não tem o que você faça mesmo que você esteja com o seu zagueiro selecionado o atacante passa na frente tem gente que está falando que isso aqui é a ratazana vai ser pior que o ratão então a gente não sabe é só dados de texto mas isso aqui me preocupa um pouquinho e parece que vai haver uma nova variedade de táticas de ataque então esperem coisas novas de tática personalizada de ataque beleza galera é o que está escrito aqui para o modo carreira o mais legal é que você vai poder criar um time do zero você não vai precisar escolher um time existente meio que era lá o o Master League do PS2 que você criava o time uniforme e tal parece que vai haver isso no modo carreira tá o futebol volta não interessa muito para a gente e aqui eles já estão liberando o design das cartas dos Heroes que são as cartas que eu já mostrei para vocês aqui nas novas temporadas os Heroes são os jogadores que a gente estava mostrando para vocês e o Pro Clubs parece que eles melhoraram algumas coisas também mas eu não vou trazer para esse vídeo porque eu acho que não é algo relevante para nós eu vou focar somente no Ultimate Team mesmo tá galera e tudo que a gente tem do Ultimate Team aqui de novidade é isso aqui a respeito dos Heroes beleza mas eu não vou entrar em análise profunda disso porque a gente não tem muita informação ainda tá essa tela que eu acho importante mostrar para vocês do Dual Entitlement que eles falam o que significa o Dual Entitlement o título duplo significa que você pode fazer o upgrade da sua cópia do FIFA 22 Ultimate Team do Playstation 4 para o PS5 ou do Xbox One para o Series sem custo adicional de maneira simples te dá o acesso para o jogo tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5 ou Xbox One ou Xbox Series tá e aqui eles falam das datas e tal bonitinho que é o que a gente já falou né falam da questão do Hypermotion e tal então isso eu acho que é legal eu trazer para vocês também se vocês quiserem visitar esse site vai ter mais informações beleza galera e a última tela é a tela que aqui do EA Play que confirma né e comprova aquilo que eu falei para vocês do dia 22 de setembro de 2021 como a liberação das 10 horas ali adicionais as 10 horas prévias que você vai ter de acesso antecipado do jogo 10 dias antes do lançamento oficial do jogo beleza galera então era isso que eu queria trazer para vocês o vídeo já ficou bem longo espero que tenha sido útil para você entender e saber qual versão adquirir do Playstation 22 do FIFA 22 Playstation 22 foi demais desculpa galera é o cansaço perdão o cansaço faz a gente trocar palavras e eu tenho essa característica própria minha de trocar palavras o pessoal do meu chat já está acostumado com isso e espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado do vídeo beleza galera obrigado pelo carinho de todos estamos juntos acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino do Pelegrino do Pelegrino